O povo nas ruas, uma democracia direta. Cada mês de abril é assim para os moradores do cantão de Apentzel, no norte da Suíça. Eles se reúnem na praça principal para escolher, levantando as mãos, as autoridades e juízes locais. Uma tradição que vem do século XIV, quando o direito ao voto estava reservado apenas para os homens, dispostos a lutar para defender sua comunidade. Ainda hoje, as espadas servem como uma espécie de título de eleitor na hora da votação. Somos o único lugar no mundo em que uma arma serve para legitimar o voto. As mulheres só começaram a votar nas eleições locais a partir de 1991. Elas não usam espadas, mas votam com um papel amarelo, que serve de credencial. Alguns homens mais velhos ainda não estão muito felizes com a ideia, mas as gerações mais jovens têm mudado e estão contentes com o voto feminino. A votação reúne cerca de 4 mil pessoas e dura mais de três horas. Mas para alguns, esta prática tão aberta não é positiva para a democracia. Votar com as mãos assim deixa o outro saber sua intenção de voto. As outras pessoas podem influenciar, podem querer comprar o voto. Isto é totalmente contra a concepção moderna do voto, onde cada indivíduo com sua alma e consciência decide o que é melhor para a comunidade. Quando o resultado é muito próximo para determinar a olho nu que candidato venceu, os eleitores se dirigem até uma das saídas para confirmar a preferência. Mas para os indecisos, um problema. Esse tipo de democracia não tolera o voto em branco.